11 horas e 34 minutos tá chegando o dia de Roberto Cabrini é na próxima sexta-feira já no dia 30 de novembro você que tá acompanhando aqui o nosso programa da comunidade viu que a gente falou aqui todos os dias do Cabrini e você pode participar claro que você pode participar muito fácil você vai entrar lá no site do portal em tempo clicar logo lá em cima assim tem bem grandão lá inscreva-se aqui só jornalista Marcia pode participar claro que não curiosos podem participar interessados no assunto pode participar todo mundo pode participar não se esqueça você se inscreve mas a sua inscrição só é confirmada com os alimentos que você precisa levar são 11 horas e 35 minutos eu vou aproveitar para chamar Priscila Leão aqui que é a nossa coordenadora de marketing que vai falar direitinho que uma das coisas que a Priscila mais bate não esquece de falar dos alimentos né Priscila bom dia você tá falando dos alimentos tô falando dos alimentos todos acabei de falar aqui na tua frente só pra provar que eu tô falando bom dia pessoal que tá em casa tudo bem com vocês eu tô aqui pra falar com a Márcia que dia 30 vai ter a palestra do Roberto Cabrini vai ter muita novidade lá TV em tempo pra esse ano e pro ano que vem tem muita coisa boa acontecendo então não basta ter pauta precisa ter coragem Roberto Cabrini Roberto Cabrini e Márcia eu acho que você vai estar lá né eu vou estar lá eu estarei lá com 20 minutos pra gente conversar um pouco sobre como é que funciona aqui um programa ao vivo esse improviso esse tempo que a gente já tá aqui à frente do nosso programa da comunidade já são 6 anos em agosto agora eu fiz 6 anos aqui no nosso programa da comunidade a Marquilze Pereira que é a nossa repórter de rede também estará lá pra conversar com todos que comparecerem lá na palestra e a Nayana a nossa fono gente quando eu tô engasgada aqui roca que eu sou desobediente porque a fono é competente viu eu que sou desobediente então o pessoal que vai estar na palestra vai ter muita novidade além de Roberto Cabrini vai ter outras participações também e aí você que tá em casa ainda não se inscreveu ainda dá tempo a nossa palestra vai ser lá no Manaus Plaza Shopping no centro de convenções a partir das 17 horas a gente vai estar fazendo o seu credenciamento não esquece de levar o alimento que a gente vai doar pra casa vida tá bom e chega cedo porque quanto mais cedo chegar mais fácil de fazer o credenciamento exatamente as cadeiras não são marcadas então quem chegar mais cedo vai pegar os melhores lugares lembrando que a palestra é uma palestra que tá pra mil e duzentas pessoas então é um sucesso já temos mais de mil inscritos e aí o negócio vai pegar eu tava ontem lá em Presidente Figueiredo lá e tal tentando dar uma cozinha porque de vez em quando o Ivan Nascimento pergunta se eu tô com algum problema que eu tô amarela aí fui lá tentar pegar uma cozinha e passou a minha e Márcia eu posso ir nessa palestra aí eu levantei olhei assim por cima daquele som falei pode qualquer pessoa pode ir gente vai lá é só se inscrever não tem problema não que todo mundo pode ir né Priscila todo mundo pode ir profissional de comunicação social pessoas que tem curiosidade sobre jornalismo é vai ter certificado com participação os estudantes né os estagiários vai poder usar como atividade complementar pra ajudar na grade lá da formação dos universitários pessoal que acompanha nosso trabalho também será bem vindo mas lembrando tem que se inscrever no site levar o quilo de alimento e a partir das 17 horas está lá com a gente lembrando que são 2 quilos de alimentos não perecíveis então você que tem do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade sabe pode levar Márcia eu quero levar 3 quilos eu quero levar 2 sacos de arroz 2 quilos de arroz e quero levar uma lata de leite que é lá pra casa vida para as crianças que são atendidas e que são portadoras do vírus HIV ou filhos né de portadores do HIV que ainda estão ali naquela fase de se confirmar se ele vai ser HIV positivo ou não então todo mundo que quer colaborar época de Natal a gente está trazendo uma palestra com muita informação com a experiência de Roberto Cabrini à frente do Conexão Repórter a gente vai estar lá também colaborando pra você que tem do outro lado e você tem que fazer o que só levar a comida que o resto a gente leva a comida crua hein leva a comida cozida você quer conhecer o trabalho da casa vida acompanha nas redes sociais arroba casa vida VH o vida com VH então casa vida eles têm lá o material que eles disponibilizam pra gente conhecer o trabalho deles eles estão fazendo uma campanha muito bacana sobre a questão do leite condensado na alimentação porque assim o medicamento deles é um gosto muito amargo então as crianças têm uma melhor aceitação quando eles tomam com leite condensado então pode levar leite condensado seria maravilhoso né leite condensado quilo não perecível sal não sal não né sal não meu pai me chamou atenção que eu tava dizendo aqui pra todo mundo que olha eu ia jogar sal no olho meu pai falou meu filho não diga isso não que isso é grosseiro não tem problema não pai só leva a comida mas não vale sal sal a gente aceita mas se você puder doar outra coisa você pode doar tá bom então dia 30 agora eu não aceito não se eu estiver lá na porta eu não vou aceitar não só pra avisar mas tudo bem vai aceita mas todo mundo é bem vindo né todo mundo é bem vindo mas não leva sal então pronto gente dia 30 a gente aguarda todos vocês lá a partir das 17 horas e vamos lá trabalho da massa e trabalho da marquinhos trabalho da nossa fono vai ter presença da nossa diretoria em peso você que tá aí começando no ramo jornalístico vem conhecer vem fazer network traz cartão de visita pessoal da faculdade vai estar todo mundo presente olha que show isso aí obrigada priscila obrigada mácia 11 horas 39 minutos ali isso 11 horas 39 minutos você que está do lado acompanhando o programa da comunidade não pode ficar de fora você tá vendo aí o super recado da nossa coordenadora de marketing aproveita e vai acabou o programa então liga aqui do lado já faz a tua inscrição agora vem aqui pra mim que eu vou trazer um recado pra você triste uma notícia triste 11 horas e 40 minutos uma grávida acabou sendo executada com dois tiros acreditem isso foi lá na nova vitória zona leste de Manaus a vítima é ex-presidiária e a polícia acredita que o crime pode ter relação com o tráfico de drogas 11h40 roda pra mim esse vídeo mostra o desespero de familiares da jovem de 26 anos minutos depois dela ser baleada o crime foi na pista da raquete no nova vitória zona leste de Manaus passava das 10 da noite quando os criminosos chegaram a vítima estava sentada na frente de casa com o companheiro e a tia quando uma dupla não identificada chegou em uma motocicleta o garupa desceu do veículo e atirou uma vez no peito da vítima em seguida ela tentou correr pra dentro de casa foi o momento que ele atirou mais uma vez na cabeça dela foram sete tiros disparados pelos assassinos mas somente dois atingiram ela em Carolina e Souza de Souza ela chegou a ser levada para o hospital mas já deu entrada sem vida a vítima era ex-presidiária já havia cumprido pena por tráfico de drogas pegou estou muito surpresa porque se ela está devendo para a justiça ela apagou o tempo que ela fez algo errado foi no passado agora que ela estava se regenerando segunda-feira ela foi chamada para ir para uma empresa ela já ia começar segunda-feira ela em Carolina estava grávida de três meses ela deixou outros dois filhos o corpo dela foi velado nesta casa no Jorge Teixeira também na zona leste mas esse não foi o único assassinato registrado na noite de ontem um homem também foi executado a tiros na rua Vista Alegre no Colônia Oliveira Machado zona sul da capital William Figueiredo das Chagas de 22 anos estava jogando sinuca em um bar quando foi surpreendido por dois homens em uma motocicleta o garupa desceu do veículo e chegou a comprar um cigarro no estabelecimento em seguida ele atirou três vezes contra a vítima os tiros atingiram o peito costas e braço de William que ainda foi levado ao SPA da zona sul onde morreu os dois casos são investigados pela polícia pergunta que não quer calar o que ela devia para a justiça ela pagou e o que ela devia para o traficante foi pago também traficante não perdoa organização criminosa não perdoa dívida ela cobra e o pagamento é com a vida isso é que acontece com quem usa droga e acaba se envolvendo no tráfico de drogas e acaba se envolvendo nesse mundo sombrio e escuro olha essa notícia que eu vou trazer para você agora uma mulher denunciou o próprio filho a polícia na zona leste da capital um adolescente que é usuário de drogas que é dependente químico furtou a motocicleta da mãe ela usava a motocicleta para poder vender sopa e sustentar a família num ato de desespero ela foi à delegacia e denunciou o próprio filho vamos ver a revolta de uma mãe o jovem acusado por ela de furto é este adolescente de 17 anos ele é usuário de drogas e segundo a família possui várias passagens pela delegacia especializada de apuração de atos infracionais hoje essa mãe faz um pedido à polícia quer que encarcerem o filho dela em uma das celas da delegacia o adolescente estava desaparecido há dois dias desde o dia que furtou a motocicleta da mãe ao ser encontrado pela polícia ele preferiu não dizer que fim deu ao veículo ele informou somente onde estava a moto, onde tinha abandonado a moto na verdade fomos até o local porém não encontramos e ele sabe das pessoas porque ele afirma que foi para quitar a dívida do tráfico a moto desaparecida era usada pela autônoma para vender sopa era com o veículo que ela conseguia sustentar a família como o crime não estava no flagrante e nem a motocicleta foi encontrada ele foi liberado pelo delegado que desespero imaginem você o que essa mãe o desespero dessa mulher olha só que mãe defende filho com unhas e dentes não é assim mas quando o filho está errado e ele já está trazendo um prejuízo tamanho para a família a mãe chega num ponto que não aguenta mais eu já te falei, conversei aqui no nosso programa da comunidade sobre esse assunto como os usuários de drogas acabam e desestruturam as famílias agora deixa eu trazer uma notícia para você que está aí do outro lado e de repente tem um usuário de drogas em casa e não tem a consciência de que você é codependente o codependente é aquela pessoa, aquele familiar que acaba tendo determinadas condutas e ações que influenciam e ajudam no vício ajudam, acredite para essa mãe chegar a esse ponto ela com toda certeza teve atitudes de codependência que fez com que o filho desencadeasse e aumentasse ainda mais o tamanho do vício dele o poder do vício dele e agora ela chega nesse momento desesperada e acaba entregando o filho para a justiça a que ponto que se chega essas drogas e eu vou dizer para você que mais uma vez mais uma vez me posiciono que a nossa legislação precisa mudar com relação ao tráfico de drogas com relação aos traficantes é esse o resultado os traficantes acabam com as famílias e olha você que tem do outro lado não, mas a droga não chega até ele ele não é obrigado a usar do jeito que chega e não chegou agora com 17 chega quando é criança que não tem cabeça que não consegue avaliar a gravidade daquela situação é assim que o traficante aborda o menor de idade é assim que o traficante corrompe e acaba com a vida das pessoas tá aí uma família desestruturada e uma mãe desesperada vamos seguir com o nosso programa da comunidade quatro homens foram presos com mais de 30 quilos de maconha aí eu te digo tem solução para esses homens? não tem? qual é a solução? prisão perpétua neles foi nesse sábado lá no parque Mauá o caso foi levado para o 14º Distrito Integrado de Polícia quem traz outros detalhes para a gente é o Márcio Azevedo aqui na tela o que um carro de entrega de polpa estaria fazendo na delegacia? eu vou te contar esse Fiat Fiorino que branco com aquele adesivo ali de entrega de polpa não estava entregando bem polpa de fruta ontem na verdade aqui dentro tinha realmente um produto vegetal mas não era fruta bom a história começou no início da tarde lá no bairro Parque Mauá na Zona Leste na Avenida Solimões esse carro foi visto parado em frente a uma empresa chamada Alumifer deixando pacotes a viatura da PM da área passou e achou estranho pensou se tratar de corpos esquartejados deixados no local o carro foi embora a polícia encostou e aí na verdade viu que aqueles pacotes não tinham corpos aquele pacote tinha nada mais nada menos que maconha eram 34 pacotes de maconha e aí as pessoas próximas falaram olha, carro que deixou o fanfiro ir no branco que saiu daqui a poucos minutos como lá no bairro só existe uma entrada e uma saída a polícia militar montou um cerco colocou a viatura na saída e foi fazer patrulhamento no bairro eis que se deparou com o carro e aí os policiais fizeram o seguinte abriram aqui e sentiram um odor muito característico não senhores, na verdade não era o odor de maconha e sim um odor forte de óleo dízimo que está aí dentro que era o mesmo cheiro que eles sentiram nos pacotes que foram deixados em frente dessa empresa haha amigo, aí o policial não teve dúvida enquadrou os três suspeitos, na verdade os quatro suspeitos que estavam fazendo a entrega desse material vegetal que não é poupa e aí a casa caiu para esses rapazes que você está vendo aí na foto o Everton Lima de 18 anos, Mateu Liras de 21, Ronaldo César de 32 e Uri de Souza de 26 anos eles passaram a noite aqui ó no 14º Distrito Integrado de Polícia na Zona Leste de Manaus vão responder ao crime de tráfico de drogas e associação criminosa um detalhe, a maconha já foi levada daqui da delegacia porque são apenas quatro policiais para fazer o plantão de quase metade da cidade no fim de semana eles não são loucos de ficar com essa droga aqui que correrem o risco dela ser resgatada por isso ela já foi levada mas os quatro presos e a fiorina da entrega ainda estão por aqui Márcio Azevedo para o programa agora muito obrigada Márcio Azevedo prisão perpétua e traficante tomara que o nosso poder legislativo que vai assumir todo dia 1º de janeiro comece a pensar nessas modificações comece a pensar nessas modificações da nossa legislação prisão perpétua é cláusula pétrea na nossa constituição federal ou seja, é uma cláusula difícil de se mudar mas se todo mundo se unir dá para mudar eu pago o cidadão paga para ficar fora de circulação esses traficantes com toda certeza paga, usa o dinheiro dos meus impostos usa o dinheiro dos meus impostos e deixa esse povo preso a vida inteira trancafiado mas não deixa com que traficantes corrompam e estraguem as vidas das famílias do nosso país é assim que funciona na Indonésia é assim que tem que funcionar também aqui no Brasil 11 horas e 49 minutos você que está acompanhando o nosso programa da comunidade continua ligado com a gente são 11 horas e 49 aliás, fica ligado também pelo nosso Facebook ligado pelas nossas redes sociais pelo nosso WhatsApp 992 070090 deixa eu fazer um recado para você que tem do outro lado acompanhando o nosso programa porque tem emprego aqui na tela do nosso programa da comunidade o Cine Manaus que funciona agora lá no Shopping Felipe Dau lá no Jorge Teixeira lá onde acontece o nosso Agora é Festa onde aconteceu o nosso Agora Kids Agora é Festa Kids na Zona Leste está selecionando hoje já está acontecendo a partir das 8 horas da manhã candidatos para 145 vagas de emprego sendo 125 temporárias maior número de vagas é para mecânicos e eletricistas então você que está acompanhando o nosso programa da comunidade fica ligado que não é necessário que os candidatos formem filas é só chegar lá, tá? com o seu currículo até porque a seleção não é feita por ordem de chegada mas pelas qualificações dos candidatos então, se você tem a qualificação para preencher a vaga que está descrita lá no Cine, você vai conseguir preencher a vaga então, local na fila não interessa os interessados devem levar os documentos como RG, CPF, PIS, carteira de trabalho comprovante de escolaridade, comprovante de residência para quem é homem tem que levar o certificado de reservista, tá bom? se a vaga exigir habilidades específicas leva a comprovação daquelas habilidades específicas, tá? aí na tela você está conferindo os números de vagas a gente vai tentar sempre trazer para você que tem do outro lado essas oportunidades de vagas, tá? uma vaga para caseiro são 10 vagas para pedreiro você que tem do outro lado acompanha 5 vagas para ajudante de cozinha fica ligado aí que a gente trouxe uma tela para você tem também as vagas para açougueiro 30 vagas mecânico 30 vagas auxiliar de mecânico e 5 vagas vendedor de terra segura aí porque você pode acompanhar todas as informações do Cine para você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade continua ligado que a gente sempre vai trazer informações para você que está aí do outro lado aproveitar essas oportunidades de emprego fiquem atentos, não precisa dormir na fila não precisa chegar a 10 horas da noite para uma entrevista que vai acontecer no outro dia pela manhã não vai no horário entrega lá, todo mundo vai ser atendido e aguarda a sua oportunidade de emprego, tá bom? enquanto as coisas não acontecem você vai lá no Cetama fazendo seus cursos técnicos para poder se resolver olha só gente volta aqui comigo que eu tenho mais uma oportunidade aqui para você que quer atualizar suas informações atualizar suas habilidades profissionais né a gente está aqui com o gerente geral da Fundação Muraqui o senhor Fernando Moreira tudo bem Fernando, bom dia como é que vai? coordenador do programa prioritário de formação de recurso né como é que vai funcionar essa atividade que é voltada para tecnologia né como é que vai funcionar? então o programa prioritário é um programa do governo federal é uma legislação federal que faz parte da SUFRAMA e Ministério da Indústria e Comércio ele usa os recursos da lei de informática para proporcionar cursos de capacitação técnica nas áreas de engenharia, telecomunicação, TI, tecnologia da informação cursos de curta duração, média e até mestrado, doutorado e especializações então como é que funciona? as empresas que têm obrigações fiscais junto à lei de informática elas vão lá, procuram o programa prioritário e fazem um aporte financeiro para financiar esses cursos quem é que dá esses cursos? são as universidades locais e institutos de tecnologia locais os cursos poderão ser abertos à comunidade através de editais mais ou menos assim funciona é uma feira né, vai acontecer a feira do Polo Digital de Manaus no dia 27 e 29 de novembro lá no Studio Cine é, no caso a feira nós estaremos participando como expositores a feira do Polo Digital é uma feira que congrega vários atores locais que envolvem instituições de fomento, envolve por exemplo instituições gestoras que é o nosso caso, os institutos de tecnologia e as universidades estarão expondo o objetivo da feira é falar do Polo Digital a economia que precisa ser incentivada na região esse é o objetivo da feira pesquisas, tudo isso? tudo, eu digo sempre assim, assim como a gente conhece muito o Polo Eletroeletrônico correto? Polo Duas Rodas, Polo Relogioeiro aqui no Amazonas nós precisamos conquistar e montar o Polo Digital em Manaus e esse Polo Digital também tem aquela questão da pesquisa e desenvolvimento que teve uma redução nos investimentos agora no início desse ano que a gente espera que ano que vem com essa mudança que teve no poder legislativo com a mudança nos poderes executivos dos estados essencialmente aqui no estado do Amazonas que a gente consiga ver esse valor, esse recurso para pesquisa e desenvolvimento ser revertido novamente aqui pro nosso Polo é, inclusive por exemplo a gente costuma dizer o seguinte que o programa prioritário de formação de recursos humanos pra nós assim, é o maior, é o melhor de todos os programas que envolve a formação dos recursos humanos locais o maior legado que a gente pode deixar pra nossa região é formação de recursos humanos com alta qualificação esse é o objetivo do programa ok, faz o convite pra todo mundo, as inscrições são gratuitas e o certificado, vai ter a certificação online é, eu não estou falando assim em nome da feira eu estou falando como expositor qualquer pessoa pode ir lá a feira está aberta é a Fundação Moraqui que vai estar lá com o estande é, nós vamos também expor na feira existirão outras instituições sendo expositores na feira nos dias 27, 28 e 29 você pode convidar todo mundo pra visitar o estande claro, claro a gente convida, inclusive a gente reforça que todas as empresas que fazem o aporte no programa prioritário certo, recebem benefícios também porque ela pode investir também no seu funcionário e pra comunidade também na formação dos seus recursos humanos então olha, dias 27 e 29 de novembro vai acontecer lá no Estúdio 5 as inscrições são gratuitas e vai ter emissão de certificação online tá aí o detalhe na tela pra você que quer obter outras informações Manaus tem digital tá aí as datas inscrições gratuitas no site que já está aí na sua tela também aproveita pra participar porque são nesses locais que você obtém aí as informações do que há de mais avançado o que está acontecendo no mundo inteiro quais são as expectativas pro ano de 2019 né, a gente já precisa antever tudo isso que eu já tenho certeza absoluta que já está aí sendo discutido há muito tempo então é um momento em que você precisa se adaptar a essa tecnologia lembrando que o profissional que tem essas informações digitais são profissionais que estarão preparados pra essa nova onda de tecnologia do século 21 muitas profissões estão fadadas à extinção por causa dessa, 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 dessa todo esse movimento tecnológico então quem está nesse hall de profissões precisa se ligar pra poder antever um momento de crise e se aproveitar desse momento com muita habilitação e com muita preparação muito obrigada, Fernando, por ter vindo Obrigado, Márcia obrigado pela oportunidade de divulgar o programa prioritário e a feira e convidando os todos pra estarem na feira amanhã tá bom? São 11 horas e 56 minutos você que tem do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade a gente vai pro rápido intervalo daqui a pouco a gente está de volta não sai daí não